E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês, canhei de você no passado, agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez, mas você não foi além e vai virar freguês Ó que engraçado, eu matando esse arrombado, o Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado, esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop, dois postos de São Paulo tão aqui, o Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês, e o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque, cê trombou na final, um maloqueiro que nem o Klauck Nem diz falque, mano, eu vou te bater, tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano, é o Matuno Free, Benzema, Vini Júnior, Rodrigo, é Real Madrid Tudo bem, cê manda a mão, cê pode ser Madrid, mas no Rap Fruta cê não é Real Ei, faz uma reza, só fala de passado, mas a última que ganhou foi com César Foi com César, mas você esqueceu que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Ah, não tá lembrado, se o Chaya não lembrou, eu te dou uma surra pra dormir, bem lembrado A última vez a gente perdeu, eu te dei um pau no Mar de Monstros, cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro, uma no Mar de Monstros ou tá no Rio de Janeiro Ah, 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 ah 3, 2, 1, ah, ah Pode ser no mar de monstro, mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk, Jason no Crystal Lake Ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga igual o Barcelona Tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Você joga igual o Barcelona, prece Se fuder, eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater Vamos lá, vamos lá Votação, primeiro round da grande final É com vocês, plateia Barulho pra Nel, Kurt e Prado Barulho pra JP, John e Dudu Pela plateia, Nel, Kurt e Prado Jurados em 3, 2, 1 Unânime, 1 a 0, Nel, Kurt e Prado Recomecem, filho Segundo round Eu Nós que voltam Levanta a mão, na mão humildade, Batalha da Aldeia O bagulho é só o primeiro round, não acabou nada não, certo? O bagulho vai ter volta Levanta a mão aí em cima também, na mão humildade Certo? Isso é evento de rap, caralho Não é teatro não, levanta a mão nessa porra, tio E tudo que vai, volta Tudo que vai, volta Bora que bora, DJ do France Geral, de novo, dá uma humildade, dá uma humildade, porra Que isso? Que isso? Cadê a mão de Geral? Cadê a mão de Geral? Cadê a mão de Geral? Eu vou ver o doutor Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu uso 1, 2, 3, flow 4, 5, 6 Não importa mano, eu faço show, eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Pera aí mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu, é fim da bandida engraçado Logo a cópia do Salvador Você meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr meu mano, você bem slow Só que o Kandi vai te matando Eu tô mais acelerado Então para, você é o Messi Só que mano, eu sou o mais verdadeiro Quero que se falta o Messi, sou o melhor do mundo Kandi Truta é luva de pedreiro Cala tua boca meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é luva de pedreiro? Put line na cara, receba Pega essa porra pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, 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 yeah Ele disse, minha punchline receba Só que mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para mano, pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é do futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Ah, você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Negra, eu falei de x1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio a gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado L é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste que o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste Sábado E agora me assiste ganhando a segunda Eu dei a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a luva de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Ei, pode ter certeza, mano Que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre criticou o passado Ei, para com isso Você sabe que eu passo improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança na próxima Poesia Acústica O diário não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Que eu não tava ligando Para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jay Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com o trap e tal Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow E de hype, SP até o fim Barulho, 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 barulho Barulho, 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 barulho Ata esse branco no trio É, eu acho esse frango no grill Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca, mano Eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano Que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado E tu tomou surra Eu tomei sua Para o seu trio Mas acho que Você esqueceu Que quando você chamou pro X1 Dudu Cante Você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil Pelo amor Eu tô acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca O X1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode pá truta que eu atinja agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível Se um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui Eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras Que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um couro Você quer ter relacionamento Com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cantinho é competente Mas o Berto Boutro tá indo em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Cante tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu Eu empiei vocês três de vez Não importa se for no S Em São Paulo Eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo o que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Para por isso Eu te falei que ia tomar uma suga Hip Hop pra mim é compromisso Yeah Vem, 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 vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E quem tem fã vai matar. E quem não tem vai morrer. Mas e quem tem fã vai matar. E quem não tem vai morrer. Sem maldade, eu te respeito e te considero JV. Mas tem gente muito importante me assistindo, eu não vou perder pra você. Ano passado eu tava ali, te admirando e ouvindo a torcida. Hoje eu não vou perder pro João, essa daqui é a batalha da minha vida. Essa aqui é a batalha da minha vida, eu entendo todos os seus motivos. Ano passado vi eu ganhando da plateia e hoje vai ser ganhando ao vivo. É o motivo, engraçado assim. Sabe que eu faço facinho? Sabe o espaço da sua barriga? Que é arroz e feijão e derrota pra mim. Não, eu não vou mastigar essa derrota. Porque pra mim você é um pateta. Você nunca foi poeta. Minha derrota, você não tá nessa dieta. Sabe por que pra mim você é um comédia? E agora você fica nas ideias. Você não é da minha dieta. Vai virar a alimentação da plateia. Eu posso virar a alimentação da plateia. Nessa porra aqui é self-service. E vocês tão sentindo o gosto de ideia. Me responde a colmeia. Tá entendendo pra mim? Você é fraco. Porque agora eu te bato no gancho. O gordinho ficou em pedaço. Realmente é isso daí que você é. Tá ligado que eu chego no sapatinho. A sua rima é self-service. Ele chega e se serve sozinho. Até porque você nunca prestou para nada. E o prado veio pra te matar. Sua é self-service, a minha é delivery. A sua tá aqui, a minha tá em todo lugar. Ah, a sua tá em todo lugar. Mas não tá aqui no palco. Por esse motivo, o prado eu vou mostrar que agora você vai ficar no asfalto. Faço assim, se repete. Só que você se compromete. Ai, quem dera uma self-service pra eu bater nesse MC de internet? Tá ligado meu parceiro que agora já que já tá fluindo. Ai, quem dera se é self-service, mas isso não tá servindo. Se serviço você tava conseguindo. Até porque você já tem seus vários fãs. É só cascar o que você vai ganhar de mim mesmo. Se você trazer a panela inteira do Instagram. A panela inteira do Instagram. Mas você sabe que agora você é meu fã. Por esse motivo, eu posso fazer uma live. Você não tá em destaque até amanhã. No Instagram, eu vi você. E você era inteligente. Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes. O que você vai ganhar de mim mesmo? Euino, 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 euino. Euino, euino, euino. Euino, euino. Euino, euino. Euino, euino. Euino, euino. É o motivo. Infelizmente, na equipa de 3 da batalha, você não vai estar em vivo. É isso que eu falei, mano. Que agora é nossa legenda. Vai com isso junto. É impossível a nem ouvir o que é das pontas. Ou melhor anotas. É tudo isso que nós me judamos. É das coisas que não posso desculpar. Que hoje é a gente. Que hoje é a gente. Que hoje é a gente. O que é a gente. Música Música Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.